Jesus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Amém. 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 O Guilherme tomou dois e ele estava fugindo, eu acho. O Guilherme é campeão mundial, não é? E o outro é campeão brasileiro, que é o Lago Mara. Ai meu, na minha do ganho eu acho. Na minha do ganho. Na minha do ganho. Não, meu, o Árvore da J.D. Back to Back, sabe? Pra baixo, é o Green. Eu acho que eu tava dando tudo ai. Foi ele que soltou, porque eu só passei a perna e ele, bum, caiu. Eu fui junto, entendeu? O errado foi eu cair junto. Mas só pra quem ganhou. Eu acho que eu arranhei. Eu acho que eu arranhei. Eu acho que eu arranhei. Eu acho que o povo vai vir. Meu, na sua mão. Eu acho que o povo vai vir. Eu acho que o povo vai vir. Eu acho que o povo vai vir. Obrigado.